Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui para trazer mais um vídeo para o canal e hoje eu vou fazer com vocês um almoço super fácil, gastando um pouco, tá bom? Aqui eu tenho quatro salsichas, eu ralei essa salsicha todinha, tá vendo? Coloquei coentro, cebola ralada, eu peguei a cebola e ralei, pimentão também ralei, um dente de alho, coloquei tempero baiano, uma colherzinha de sopa de manteiga, agora vamos refogar isso aqui, tá bom? Para fazer aqui um macarrão com salsicha ralada, cara, fica uma delícia, vou fazer um molhozinho maravilhoso, façam aí, você gasta pouquíssimo, tá bom? Com apenas quatro salsichas dá certo. Ignora esses gritinhos aí de Javi, porque Javi é assim, ele está assistindo tudo, mas quando eu começo a gravar, aí ele começa a querer aparecer chorando. Aqui, ó, já estou com o meu macarrão cozido, cozinha ele só na abissal, agora eu vou preparar aqui um molho com essa salsicha ralada, você pode estar fazendo com salsicha, com calabresa, até com a mortandela mesmo assim ralada, dá super certo também. Olha só, meus amores, eu coloquei só um pouco d'água mesmo, só para terminar de cozinhar aqui, mas deixei fritar bem, tá bom? A salsicha, tá vendo aqui, ficou até coladinho, aqui vai soltar todo esse sabor, o sabor que ficou na panela, no fundo da panela, vai soltar todo junto com essa água. Bom, meus amores, aqui eu já acrescentei um pouco, é mais ou menos quatro colheres de sopa, bem cheia de molho de tomato pronto, e quatro colheres bem cheias também de creme de leite. Agora eu vou deixar isso aqui ferver bem, para a gente colocar só o nosso macarrão aqui dentro, e vai estar pronto o nosso almoço. Super fácil, olha só esse molho como ficou, vou deixar ele ferver bem para poder estar acrescentando o macarrão. Ignora esses gritinhos, ali é minha filha, mas Javi brincando. Olha só, meus amores, já coloquei o macarrão dentro do nosso molho, olha só como ficou o molho, olha essa cremosidade aqui. Agora é só misturar tudo aqui no nosso macarrão, e nossa macarronada de salsicha ralada está pronta, e fica uma delícia, vocês vão amar, tenho certeza. Façam aí na casa de vocês, e quando fizerem, me falem aí nos comentários se vocês gostaram, tá bom? Eu, particularmente, amo essa macarronada, todos aqui em casa gostam, olha só isso. Que maravilha! Olha só isso, a cremosidade que ficou essa macarronada, meus amores. Como eu falei no início do vídeo, você gasta super pouco, com apenas 4 salsichas, cebola, um pedacinho de pimentão, um dente de alho, molho de tomate pronto, um pouco de creme de leite. Você faz essa delícia, olha só, que linda ficou essa macarronada, e bem cremosa. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vão logo deixando um joinha, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo, e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo!